Música Você era a mais bonita Nas caprichas mesas Você era a favorita Onde eu era o mestre sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de gala Mas o céu vai dentro Hoje o céu a salva E a alaia procurando O assisto é o quente Quente, quente Quem não vai morrer Se não pode recorrer Quem jamais esquece Não pode te conhecer Quando o samba começava Você era o mais grande E se a gente só cansava Você sozinha e a gente Hoje a gente anda distante Tocando no seu gigante Você só deixa dançante Hoje eu posso morrer Hoje o samba a sair E a alaia procurando você Quente, quente, quente Tem que já mais esquece Da porta de lua Mas você é o mais grande Que isso faz as minhas E a alaia procurando você E a alaia procurando você O meu samba se marcava A cabeça nos teus braços Eu sou a sua palavra Com carinho nos teus braços Hoje a gente tem você Quente, quente, quente Vem em frente ao seu portão Pra lembrar que sou de espaço Na barraca e no canão Hoje o samba a sair E a alaia procurando você Quente, quente, quente Vem em frente ao meu samba Em frente ao meu samba Samba até me conhecer E a alaia procurando você E a alaia procurando você Quente, quente, quente Todo ano eu me fazia Uma troca da minha traça Que hoje mais eu vestia Para quando eu admirasse Eu não sei com certeza, porque foi que o belo dia Quem brincava de princesa, acostumou na fantasia Hoje o céu passa aqui, lá 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 Do cura e do oceano Quem te ganhou, quem te ganhou Eu já não sei com certeza, porque foi que o belo dia Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria Quero que você me assista, na mais fina companhia Se você sentir saudade, hoje eu vou lá na outra pista Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma Hoje o céu passa aqui, lá 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 Tô explorando você Quem te ganhou, quem te ganhou Tô explorando você Quem te ganhou, quem te ganhou Hoje o céu passa aqui, lá 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 Tô explorando você Quem te ganhou, quem te ganhou Quem te ganhou Mas eu esqueço do povo de quem? Aqui, aqui A sombra A sombra